A Casa Sustentável foi um dos espaços que mais chamou a atenção dos visitantes da Profitex. O projeto, que tem por objetivo criar alternativas para diminuir a degradação ambiental, propõe gastar o menos possível em materiais e economizar em energia com produtos que não são nociveis ao meio ambiente. A ideia foi desenvolvida em parceria entre os cursos de arquitetura e engenharia civil. A intenção da casa é que ela seja sustentável e que tenha uma boa eficiência energética. Então foi construído esse protótipo da casa, que utiliza vários materiais e técnicas alternativas para a elaboração. Ela tem 55 metros quadrados e o custo inicial que a gente gastou para construir esse protótipo foi em torno de 60 mil. Mas porque veio muito material de fora que não teve aqui, como os blocos que são de solo cimento, as telhas tetrapaque e outros tipos de material. Visando diminuir os gastos com materiais, a intenção do grupo que organiza o projeto é criar esses mesmos materiais internamente para aumentar a viabilidade do processo de construção e baratear o custo da obra. A Casa Sustentável é constituída por materiais que proporcionam um melhor desempenho sem agredir o meio ambiente. Na escolha dos materiais, a gente procurou sempre materiais que sejam ecologicamente corretos e que possam fornecer para o usuário um retorno, um conforto ambiental para o usuário. Então a casa, basicamente, a estrutura dela e as paredes em si, ela é feita do tijolo de solo cimento, que é uma construção modular, é um tijolo feito de solo, água e cimento. É um tijolo que não utiliza a queima, utiliza somente a prensagem, então elimina a emissão de gás carbônico pela queima. Ele é um tijolo modular, então facilita, ele é feito a montagem da parede por encaixes e também nos furos do tijolo eu posso passar os meus dutos de elétrica e hidráulica e colunas de sustentação, então elimina também desperdícios de quebra de materiais na minha obra. A casa sustentável está sendo projetada desde 2008. A ideia é que dentro de dois ou três meses o processo de construção esteja concluído. O objetivo é criar um ambiente ecologicamente correto, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e o maior conforto ambiental. Além da estrutura desenvolvida com tijolo especial, a casa conta com um telhado feito com material de tetrapaque, retirado de caixas de leite recicláveis e o piso foi produzido através de material PVC reciclável. Qual foi o tempo de construção do protótipo? A casa iniciou mais ou menos em fevereiro do ano passado, mas ela foi sendo construída em partes, ela demorou um pouquinho porque ela foi construída, foi parada, analisada um pouco, foi construída então por etapas, por isso essa demora, mas é uma casa que demoraria menos tempo, obviamente. A casa traz uma proposta nova no ambiente sustentável, quebrando um método tradicional e desenvolvendo novas técnicas para as condições de trabalho na área de construção civil.